A campanha do Agasalho 2011 Aqueça Essa Causa, do Jornal Gazeta e da TV Jaguari, ainda continua sendo realizada. Várias foram as pessoas que já colaboraram com a campanha. Isso fez com que pudéssemos realizar as doações dos agasalhos recebidos. Essa primeira remessa da doação foi entregue ao Grupo Vicentinos, o qual possui cinco conferências na cidade. Na paróquia Nossa Senhora Aparecida, Comunidade Santo Antônio, Comunidade São Benedito, Comunidade Sagrado Coração de Jesus e Santa Gertrudes. A senhora Cleide Maria Bianchini Bertazzo, que faz parte do grupo há 26 anos, explica como é o critério para fazer a doação e onde é entregue. A gente pede para que eles façam a ficha na paróquia e daí a secretária passa para a gente as fichas e a gente vai fazer a sindicância, a visita para as famílias. É nas casas, né? A gente reparte tudo, leva a cesta e leva na casa da família. O alimento, né? O leite, o alimento, a roupa, calçado, remédio, agasalho, né? E também se a gente tem cama, colchão, edredom, a gente também doa para as famílias. Segundo dona Cleide, na conferência onde ela e seu esposo Marcílio participam, a da Nossa Senhora Aparecida, foram beneficiadas em torno de 60 famílias no ano passado. Senhor Marcílio Bertazzo fala que o grupo recebe doações praticamente o ano todo e explica como é feito o trabalho no grupo. Praticamente a gente ganha todos os meses, né? Só que não no caso que nem hoje que vocês estão fazendo, que é doação de agasalho, mas todo mês, toda semana a gente, eles ligam para a gente que lá tem calçado, tem roupa, né? Então a gente pega toda semana praticamente a gente, alimento que às vezes a pessoa leva lá, então eles ligam para a gente, mas normalmente é quase o ano todo. O mais é que a gente faz, né? Visita, isso é o que aconteceu da gente levar, ter doentes que precisavam ir para a campina, a gente pega o carro, leva a pessoa no médico, né? E a gente, esse é o trabalho da gente, socorrer eles. O casal ainda explica que as doações feitas pela população de Cosmópolis na TV Jaguari Gazeta de Cosmópolis, que foram entregues ao grupo Vicentinos, será separada por tamanho e espécie. Depois de separada, o grupo, de acordo com as necessidades de cada família, fará a distribuição. A Gazeta e a TV Jaguari agradecem as doações recebidas e lembram que ainda estão sendo aceitas as doações. Para os interessados em fazer a doação, basta deixar na recepção da Gazeta e da TV Jaguari, a Avenida da Saudade, 442. Ou para quem tiver grandes quantidades, também retiramos em sua casa. Com simples atos de fraternidade, podemos ajudar a quem precisa, faça a sua parte e que Deus abençoe a todos. O nosso muito obrigado.